Salve família, pra você que tá chegando agora no canal, me chamo Júnior Rodrigues, pra você que tá me vendo agora do Facebook, eu tenho um canal no YouTube chamado Júnior Rodrigues, e pra você que tá aqui no YouTube, eu tenho uma página no Facebook chamada Júnior Rodrigues, então o primeiro link tá na descrição pra você ir lá e seguir, e quem seguir eu vou dar um cheiro e um salve, primeiro link na descrição. Olha o cagão, ele tá cagando, ele sabe nada mais do que eu, é família, é hoje, sim, hoje é o último dia, a gente tem só amanhã agora, pra mangentar as coisas e sair, e hoje eu vou filmar pra vocês, nosso dia, como é que vai ser, e aí seu Desce, bom dia, tá aqui falando pro pessoal, seu Desce, que hoje é nosso último dia aqui na mansão, Eu só senti saudade de novo, vai ser um alívio pra o senhor, saudade que é o certo, né, a gente tem saudade, é, seu Desce também, eu senti saudade do senhor aqui, ai que lindo cara, Marcos que horas são, Marcos? 8 horas e 50 minutos, todo mundo do mundo, só tá eu e o Marcos acordado, olha a situação da casa, e hoje é nosso último dia aqui, né, Futuramente o pessoal quiser, entrar na segunda temporada, né, agora bora acordar esses moleque, que não é hora de tá dormindo, porque hoje é o último dia, a gente tem que aproveitar, vamos acordar aqui todo mundo, bora acordar, Toma, 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 opa Ai 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 né Na bola levanta agora que hoje é o nosso último dia na mansão moço, a gente tem que acordar cedo, eu comprei pãozinho Mortanbella, queijo... Hoje é o quê? Nossa é o último dia Boca de gambá... Parece um peixe, aí o cara pega assim, ó. Boa, levanta, o café tá pronto, o café tá pronto. Ha, ha, ha. Valdemar, França aí. Valdemar! Valdemar... França aí. Hoje é nosso último dia, então levanta, bora, corre, o café tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Primeiro, para não ter desculpa de café da manhã. Parece que eu peguei um boto morto. Ajeitamento, ajeitadinho. Hum, hum. Não, não, não. Você já dormia? Dormia. Dormia. Tu dormia aí, França? Tá na B, velho? Aham. 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 Hoje é o último dia da manção. Dia, vamos levantar, vamos aproveitar o dia. Não, dude. Foi chupa. Foi uma coda, foi doce. É, realmente. O que tu vai fazer o que? Cagar, é? Acabou o papel? Pega a minha cueca. Pega a minha cueca. Pega a minha bunda. Tens mais animais tímis. Só não me deixa pesca mais. Pega a minha cueca. Pega a minha cueluia. Devei meu. Pega, �uxa eu assumi. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Eu ia fazer com o teclado na cama. Como é que, cara? Uma média. Eu vim com 5 metros, tô votando com 5. As outras 5. Vem com as cuecas? Você em cueca. Não entenda no lado errado, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, não sei se é que minhas cuecas aqui mudou de cor, é com o tamanho. Tem umas cuecas estranhas lá na minha escolha e eu não tô usando. Essa aqui mesmo, ó. Na minha não. Ih, rapaz. Agora vamos começar, vou fazer um vídeo de pipa nesse canto, pessoal. Aguarda aí, vai sair no canal nesse canto. Ai, que chuvinha a bênção. Ei, acorda não, negão. Acorda não. Agora ele vai acordar, vai dormir lá em cima. É, ué. É, galerinha, tá chovendo. Chuva de glória. Chuva de purificação, porque a gente vai embora. Aqui é Deus nos dando as nossas despedidas. Olha, tá com chave de ouro. Chuva. Último dia nosso chovendo. Então é isso. Agora vamos preparar aqui o almoço. Cheguei 11h25. Vou fazer umas coisinhas ali pra nós comer. Hoje é o que eu vou ver, cheguei. Animação, cheguei. Cheguei. Eu não adoro com sono. Cheguei. Cheguei. Toma um banho, espelha a cabeça. Ah, olha que creminha gostoso, família. Olha só, de chuva. Olha. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. Que lugar bonito. Então, vamos lá. É, é família, é assim mesmo, tá chegando a hora, juntando minhas coisas, é assim mesmo. No momento sem assim, não tem porque se apegar, não é verdade? É, ué. E vocês acreditam que não achei minha carteira, até agora eu tô procurando, não tô achando de jeito, de maneira nenhuma. Tô puto de braço. Aí, o que que acontece? Aí vamos supor que a dona vai lá e... Ei, cadê? Vamos sair, comer uma coisinha, tomar um suco de maracujá. E aí eu respondi o que pra ela? Eu vou rechegar a minha filha. Eu perdi minha carteira, não tenho dinheiro. Como é que eu vou sair com minha filha, que seja ela? Ah, tem 10 conto, isso é? Aí graças a Deus eu tô com meus documentos, mas só for os cartão. Mas sim, meu cartão, como é que eu vou alimentar, como é que eu vou comprar coisa pra mim, como é que eu vou fazer. Então eu preciso do meu cartão, porque eu não quero ir lá na com banco, pra poder pegar um filho enorme, por causa de uma responsabilidade da minha parte, que eu poderia ter evitado. Pelo amor de Deus. Olha só, nossa última noite aqui. Vou pegar uns açaizinhos aqui. Trulhei! Tá tão engraçado hoje. Como é que vai arranhar o molho? O molho é igual um chupinho. Pode ser. Salsicha, molho. Tem leite também, também. Também. Meu Deus do céu, como é que vocês abram o leite e não me avisam. E como é que tu bote sem pedir? Caralho. Ei, como é que tá sendo a última noite na mação? Ah, 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 ah. Tá perdido. Eita, calma que uma noite na mação tá sendo é boa, hein? O que é a parte que me deixa de mão a última noite? Mas como é que tá sendo a última noite? Eu só não sei se vai ser bobo porque eu devo estar dormindo na hora, né? Não, mas tarde de noite tu tá dormindo? Eu tava dormindo até ainda agora, eu acordei agora e tá boa, né? Já agora tá fazendo o quê? Eu assistindo até dormir. Vida boa, agora eu vou trabalhar. Tchau. agora eu vou trabalhar quando o olho do como é que tu anda 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 aí café receita e força olha olha como é bom ter um alfa dentro da casa porque as mulheres aí não dá certo agora é o seguinte agora tem que perfurar a camada da superfície da água e enfiar lá naquele buraco ali é todo buraco tudo é beira vai lá tirei mostra que você é um verdadeiro explorador chefe olha tá vendo agora sim não é que não é que não tá ligado tá vendo e aí tá que ele se prendeu pronto agora temos águas na fonte da mansão para nós bebês pronto cuscuz a criançada está fazendo o seu café com leite e eu vou pegar meu prato vou botar meu cuscuz com só você só isso só isso então só isso e e e